Este é o Tapa da Mão Invisível, um podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que avalam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Olá, bom estar de volta. Nós não vamos tirar o meu lugar tão fácil, mas vamos lá. O sindicato não deixou a gente demitir, cara. O sindicato é forte. O sindicato é forte. Sindicato dos trabalhadores do Tapa da Mão Invisível. Um dia, quem sabe. O Sindipod é o nome, é o sindicato dos podcasters. E temos um outro convidado, que vai ser um episódio interno. Quem é que mais está fazendo episódio conosco, Júlio? Muito bem-vindo, Thiago Bertelli. Valeu, valeu. Muito obrigado. Segundo episódio seguido. Dessa vez, não roubando o lugar do Paulo. Capaz que eu ia fazer isso. Então, tamo aí. Vamos lá. Vamos discutir esse teminho aí que a gente gosta tanto e que dá tanta polêmica pelas internets. Vai ter polêmica hoje aqui. A gente vai cumprir com o nosso slogan. A gente vai falar de coisas que não são dites da mídia tradicional. Mas, antes disso, vamos passar os nossos recadinhos únicos e iniciais. Então, pessoal, para quem quiser abrir a sua empresa no Brasil, DBI Contabilidade é a contabilidade do Tapa. E fica a dica, eles têm quatro meses de isenção para quem é ouvinte do Tapa. É só falar a palavra, tem que sussurrar assim. Tapa. E daí eles te dão quatro meses de isenção. Thiago, vai ficar assim. Eles dão quatro meses de isenção para quem falar a palavra Tapa, para quem não ouviu. E mais a abertura da empresa de forma gratuita também. DBI Contabilidade é arroba DBI Contabilidade no Instagram ou tem no nosso site taparamoinvisível.com.br barra DBI, de Dado, Bola, Inglês. É só. Isso, tu mesmo. O episódio está muito bacana, pessoal. Ficou bem legal. A gente discutiu sobre esses temas tensos que existem no mundo das ideias da liberdade. A gente respondeu as perguntas, espero ter sido da melhor forma possível. Mas a gente vai responder, a gente vai continuar respondendo essas perguntas no nosso Apoia-se. Ah, fiz um gancho agora, topzeira aqui. No nosso Apoia-se, no nosso Discord. A gente vai seguir discutindo sobre tudo, como a gente sempre faz. Apoia.se, barra Tapa da Mãe Invisível. Entre lá, faça sua contribuição e entre para o nosso Discord. Isso aí. E quem quiser comprar as camisetas ou canecas ou coisas ademais que o Tapa oferece junto da nossa parceira Vies, é só entrar no site viesbr.com e usar o código adivinha Tapa também para ganhar 5% de desconto sobre qualquer item e também tem nossos itens lá. Fica a dica, né, pessoal? Qualquer loja que você sabe que apoia o Tapa, põe o código Tapa e vê o que acontece. Exatamente. Além disso, todos os nossos conteúdos estão no nosso site. Tapa do meio invisível.com.br Lá tem os nossos show notes com todas as dicas dos nossos episódios. Tem os linkzinhos da Amazon lá para comprar livro. Clique no nosso link para a gente ganhar um rebatezinho lá do Jeff Bezos. Tem também os nossos canais de Whats e Telegram, que a gente manda avisos. A nossa livraria está lá no nosso site. Além disso, estamos nas redes sociais, Instagram e Twitter, que é onde a gente mais divulga conteúdo. E também, quem está nos ouvindo pode nos assistir no YouTube. Todos os nossos episódios com vídeo estão lá no YouTube. É isso aí. Vamos para o episódio que tem bastante conteúdo. Isso mesmo. Antes de a gente entrar, então, nesse nosso tema de quem clicou no banner sabe qual é o tema, vamos apresentar nós três, né? A gente nunca se apresenta, né, Fugues? Eu acho que provavelmente a gente se apresentou somente no episódio 1 e a gente nunca mais falou quem a gente é. Então, vamos aproveitar e ler os nossos currículos aqui. Eu vou ler os nossos currículos. Está lá no nosso site. Paulo Fux formou-se em 2009 pela Faculdade de Economia da PUC do Rio Grande do Sul e tem MBA em Marketing e Comunicação pela ESPM. ESPM. Foi diretor de formação, vice-presidente e membro do Conselho Deliberativo do Instituto de Estudos Empresariais, o IEE. Empreendedor desde 2011. Fux é sócio da Proteus Associados, consultoria empresarial. Eu sou o Júlio Santos, formado em Administração de Empresas pela PUC, com pós-graduação em Economia Empresarial pela URGS. Sou executivo de Finanças Corporativas, com 15 anos de experiência, membro honorário do Instituto Atlantos, fundador e conselheiro do IFL Brasília, Instituto de Formação de Líderes Brasília. E o nosso amigo Tiagão aqui, Tiago Bertelli, é estudante de Ciências Econômicas pela FADERGS. Foi diretor de eventos do Instituto Atlantos em 2017. Trabalhou no IEE, Instituto de Estudos Empresariais, e no Instituto Liberdade. Atualmente trabalha na equipe de comunicação do vereador Felipe Camosatos. É produtor, editor, palpiteiro do Tapa da Mão Invisível. Ah, é, eu e o Fux somos apresentadores do Tapa e tocamos tudo aqui também. Somos todos sócios do Tapa da Mão Invisível. Exatamente. Esse podcast é maravilhoso. Mas assim, vamos entrar então agora que a gente se apresentou para quem está nos conhecendo agora. Tiago, tu quer dar o pontapé inicial aí dessas perguntinhas malandras que existem no mundo aí sobre o libertarianismo? Ou antes disso, né? Isso, exatamente. Vamos explicar o que é o libertarianismo, né? Antes disso, então, vou tocar para vocês a bola. Então, a gente tem que discutir o que é, né? O que significa libertarianismo, ser um libertário, uma sociedade libertária, para que nem todos que nos escutam são libertários. Então, é bom deixar bem claro isso antes da gente começar a discutir o tema. Eu acho que libertarianismo é lutar contra o preconceito. Quem está no YouTube agora, eu até vou ver depois, mas no YouTube, só para ver a minha cara. É o que eu fiz. É lutar contra as desigualdades. Exato. Libertarianismo é a filosofia política que defende a paz social, meu velho. É bem simplesmente, é só isso, porque ela é o princípio de que tu não pode agredir os outros ou agir os outros a fazer o que eles não querem. É uma coisa tão simples, é tipo a regra de ouro e tal. É isso, trate os outros como tu quer ser tratado e não agride os amiguinhos. Só que a diferença do libertário para uma outra pessoa, com qualquer outra inclinação política, é que a gente não dá o desconto para essas coisas quando é o Estado fazendo. Então, todo mundo acha, as pessoas de bem, todas acham que é errado tu tomar força as coisas que não são tuas. Ou enfim, agora quando é o Estado, as pessoas, não, se o Estado não fizer isso, quem é que vai fazer? É o que a gente vai discutir hoje, mas essa é a minha definição que eu me filio ao libertarianismo. E vocês? A minha definição, ela dá só mais um passo além do teu, porque o libertarianismo, essa frase que tu utilizou, se tu for ver nas outras filosofias, sei lá o que, grupos sociais, vão dizer que buscam a liberdade, o pessoal diz que busca liberdade. Então, assim, o libertarianismo busca uma liberdade muito específica, que é uma liberdade dentro da propriedade privada, entendeu? Tu é livre para fazer aquilo dentro da tua propriedade privada. E o elemento da propriedade privada é o que bota o libertarianismo no mundo real. Ele não é algo imaginário, viajandão, nem nada. Ah, eu quero um mundo de paz e liberdade. Todo mundo fala isso. Tu vai ver os budistas falando isso, os judeus falando isso. Todo mundo quer um mundo de paz e liberdade. Mas o libertarianismo aplica isso no mundo real, dizendo é isso dentro da propriedade privada, com delimitações bastante claras. E isso resolve todos os conflitos, se definindo muito bem em propriedades privadas. Todos os problemas são as não existências de propriedade privada. Diferente do Fux, eu já acho que o libertarianismo não procura paz, mas sim a melhor maneira de resolver problemas, na minha opinião. Paz talvez seja a consequência quando todo mundo, se ele for um libertário, entender que o libertarianismo faz sentido. Mas eu não acredito que a gente consegue chegar nesse tipo de sociedade. Então o libertarianismo vai definir quais são as melhores maneiras de solucionar problemas quando eles existem. Que é, no caso, cada um tem a sua autopropriedade, é dono de si mesmo e daquilo que conquistou, trabalhou, produziu e é seu. Perfeito. Tem uma perguntinha aqui, eu acho que quem está caindo aqui nesse episódio deve ter essa dúvida. Mas o libertarianismo e o liberalismo é a mesma coisa? Vocês acham que é a mesma coisa, vocês dois? Não, não é a mesma coisa. São filosofias políticas com a mesma origem, talvez, mas a diferença do liberalismo para o libertário é seis meses de estudo. Essa é a mesma. Essa aí eu sempre falo. Ela é campeã. Não, mas vamos lá. É tipo... Daria para fazer um quadro do Fux na Praça é Nossa, chega a falar com o Carlos Alberto, sempre dá essa mesma piada no fim, sempre vai ser engraçado. Não, é que o liberalismo clássico lá antigo era o Estado vigia noturno, o objetivo era garantir a segurança e blá blá blá. Mas a gente viu que nos últimos séculos o liberalismo foi filosofia política que cresceu, impactou muito e começou a incorporar algumas outras coisas. E tem liberais de tudo que é tipo. Agora, o libertarianismo é diferente do liberalismo porque o libertário não dá desculpa para a existência do Estado. Eu posso até achar que o Estado é inviável de matar e terminar com ele, mas eu não justifico ele de maneira alguma. Eu não acredito em que existe um contrato social onde todo mundo assinou magicamente esse negócio e disse que o Estado pode agora, portanto, vir e tomar minha propriedade à força em nome do meu próprio bem. O liberal, muitos liberais até veem o Estado da mesma maneira que o libertário, mas como eles não têm essa criatividade final aí, eles ficam presos no quesito anterior. Faltou seis meses. Tantos ouvintes liberais. Nada de errado, pessoal. Cada um, cada um, mas eu discordo. Sendo isso tudo libertarianismo e a diferença do liberal, o que seria, então, uma sociedade libertária? Se não tem Estado. Como é que funciona isso? Vamos começar já definindo. A primeira pergunta, assim, essa é a questão mais legal. Essa é minha. Essa é para eu colocar vocês contra a parede. Eu não faço a mesma ideia. Assim, sinceramente, eu não faço a mesma ideia. A minha defesa, a minha defesa para as ideias da liberdade, que eu prefiro usar esse termo, é que o Estado em si é antiético, ele é errado e ele não pode existir. Eu tenho que ficar brigando contra ele, que nem um policial que está numa situação, num bairro que tem altos índices de criminalidade, que ele não consegue acabar nunca com aquilo, mas é errado aquilo, ele tem que combater aquilo. Então, o Estado eu vejo como algo que tem que ser combatido. Eu não faço a mesma ideia de como vai ser essa sociedade. Talvez eu tenha algumas percepções de que isso possa, talvez, nunca acontecer, mas eu sei, além da ética, que utilitariamente, é algo que eu não preciso defender, eu defendo somente pela ética, mas utilitariamente, quando uma sociedade vai para uma região mais livre, uma situação mais livre, melhora a qualidade de vida dela. Então, assim, a situação mais livre é as pessoas terem menos coerção sobre a vida delas. Ir em direção para a redução do Estado é sempre bom. Até onde? Até o fim. Mas eu não sei como é que vai ser lá. Essa é a minha resposta bem sabonete. Como é que funcionaria uma cidade privada? Como é que funcionaria... Tem aquelas cidades lá, sei lá, Sandy Springs, eu acho que nos Estados Unidos é famoso o texto sobre ela. Os caras privatizaram tudo, até a polícia da cidade. É uma cidade americana e tal. Ela está dentro de uma jurisdição americana, logo, tem regras estatais e blá, blá, blá. Agora, é, exato. Só que como é que funcionaria uma cidade privada é como é que funciona a nossa sociedade, como é que funciona tudo que funciona à nossa volta é privado. Então, são relações voluntárias e privadas que chegam à conclusão sobre o melhor uso da propriedade privada, que eu nem vocês tinham comentado no início, e de uma maneira voluntária e onde, ao fazer um acordo voluntário, ambos os lados, ambos saem ganhando, né? Tanto que os dois dizem obrigado, depois uma troca comercial. Como é que funcionaria uma cidade dessas? Bom, para a gente ter na prática um exemplo disso, a gente precisaria que o Estado, qualquer que seja o Estado brasileiro ou qualquer outro, permitisse a gente fazer uma coisa dessa. Porque esse é o grande problema do libertarianismo. Nós somos páreas sociais em termos de Estado. Não existe um Estado que permita a gente fundar uma cidade privada que não vai ter jurisdição nacional sobre a gente. E, inclusive, tem vários projetos internacionais de cidades privadas. O pessoal está sempre tentando. É muito difícil porque nenhum país quer abrir mão, nem que seja de um naquinho de terra para dar uma jurisdição privada. Isso diz muito claramente sobre como é que os Estados enxergam qualquer competição quanto ao sistema deles. Isso aí não pode ter uma coisa dessas porque é um exemplo contrário de como o Estado que a gente conhece funciona. Existem cidades mais liberais, enfim, ao redor do mundo. Uma que eu gosto do exemplo bastante, não é uma cidade libertária, com certeza não, mas uma cidade que chegou mais perto disso foi Hong Kong. Então, já comentei no podcast algumas vezes o exemplo lá do... Eu me esqueço o nome do cara, que era o responsável por tocar as finanças de Hong Kong. O inglês, né? É, o inglês, durante a ocupação, durante a época que a Inglaterra era a responsável por Hong Kong. E não havia democracia, não haviam eleições, não havia opinião majoritária popular sobre qualquer coisa. A cidade simplesmente funcionava porque não tinha política. Não existia a discussão sobre o que ia se fazer com... Ah, agora o Estado vai fazer isso, o Estado vai fazer aquilo. Não, era basicamente... Era uma cidade muito pobre quando teve a Revolução Cultural Chinesa. Os caras que migraram para lá foram lá para tentar construir uma vida num lugar meio inóspito. E a regra desse inglês, que era o responsável, emissário, não me lembro. A gente pode recuperar aí para achar um outro se eu vou botar. Mas a regra era que ele não ia intervir. Ele deixou o sistema funcionar voluntariamente. Claro, com uma polícia, com coisa do tipo, né? Tem que ter... A proteção da propriedade privada é fundamental. Não existe uma sociedade... Não vai existir uma sociedade libertária onde não vai ter alguém para coagir aqueles que tentam coagir os outros, né? Na minha humilde opinião. Não sei se vocês concordam. Exato. É que nem a instituição da polícia, né? Tem alguns libertários que são contra a instituição da polícia. Não é? O problema não é a polícia. Eu acho que existirão agências de segurança sempre numa sociedade humana. O problema é que a atual é um monopólio, né? Esse é o ponto. Falta de competição. É, exato. É o jeito que ela está construída que é o problema. Agora eu já estou quase respondendo outras perguntas futuras, eu não vou responder. Mas a gente tem que... Essa dicotomia que o Fux criou, falou, é muito claro que os estados não liberam nenhum cantinho para se fazer uma cidade libertária. Porque, assim, os caras que provavelmente farão essa cidade libertária, eles não terão contato nenhum com o Estado do lado. O Estado do lado terá ganhos financeiros, provavelmente, mas ele não terá ganhos de poder, que é para isso que serve um Estado. O Estado quer ganhos de poder, não quer o ganho corrente do dia a dia. Ele quer o ganho de poder, ele quer mandar, né? Então, ele não vai ganhar com isso. Mas o contrário seria possível. Imagine, numa situação hipotética, que eu acho que isso nunca vai acontecer, digamos o Brasil virar libertário, seria possível um canto fazer um canto socialista, por exemplo. Uma comunidade se organizar e fazer a sua coisinha socialista num canto. Isso não tem nenhum problema. Então, assim, o mais aberto para aceitar pessoas, o mais pacífico é o libertário, não é o socialista. O socialista não deixa que os outros façam. O libertário deixa que se faça. Perfeito. O socialista pode, hoje, já criar uma comuna. Ele tem que pagar os impostos federais dele, tem que pagar os impostos... Beleza, mas se ele quiser fazer um acordo privado, onde todo mundo que entra naquela comuna, pega tudo que eles trabalham e tal, e põe num bolo, e depois divide igualmente, eles podem fazer isso hoje. Eles podem fazer em qualquer comunidade. Eles podem pegar uma fazenda e fazer isso. Desde que pague seus impostos, não é proibido pelo Estado brasileiro. Mas eles não fazem. Eles querem impor no país inteiro um sistema deles. Vamos falar do nosso apoiador, Cunha Mantovani Advogados. A CMA é um escritório de advocacia totalmente online, que atende empreendedores, empresas digitais e startups em todo o Brasil. O CMA fornece assessoria jurídica especializada, focada em investimentos de startups, direito digital, proteção de dados e propriedade intelectual. Para conhecer o trabalho deles e entenderem o que mais eles estão fazendo, entre em www.tavadomainvisível.com.br barra CMA, de Cunha Mantovani Advogados. Mas vamos lá, deixa eu perguntar para vocês. Vocês acham que seria eticamente aceitável a gente, sei lá, ganhar o poder sem ser uma plataforma de fechamento do Estado e apertar o botão vermelho e acabar com o Estado brasileiro da noite para o dia? Você acha que é ético e correto fazer isso com a população brasileira? Vai, Tiago. O Júlio está mandando para mim porque às vezes eu falo sobre esse assunto e eu acho que isso não daria certo, porque eu acredito que para uma sociedade libertária funcionar mais ou menos, você precisa que as pessoas tenham a mentalidade correta. Imagina você pegar o Brasil hoje com a quantidade de criminalidade que você tem, com a quantidade de pessoas desarmadas e simplesmente acabar com o Estado, acabar com todas as instituições que de alguma forma mantém o controle. Eu acho que isso não vai dar em boa coisa. Então se me oferecessem hoje a oportunidade de apertar esse botão, eu não apertaria. Interessante. Como eu falei no início, o libertarianismo é a coisa mais próxima da realidade, conectada com o mundo real. Esse botão não existe, é uma coisa muito hipotética, uma coisa muito, muito hipotética. São exercícios de IECs que na prática não serve para nada. E assim, o Fuchs fez isso. Eu não estou dando nos dedos do Fuchs aqui, eu estou dando nos dedos do movimento libertário que muita gente fica dando esse exemplinho do botão vermelho. Você apertar o botão e... Cara, não existe isso. Não existe esse problema e provavelmente nunca uma nação muito grande vai se tornar libertária. Não existe. Porque uma nação muito grande com um monte de gente pensando um monte de coisa diferente, ela vai tender para a média e a média é democracia. entendeu? Então não vai sair da democracia. Vai ser um cantinho, talvez, para fazer alguma coisa. Ou uma... Depois aqui a gente vai falar sobre isso. Mas fiquem até o fim. Agora deixei um João Kleber aqui para o fim. Mas não tem como, assim. Não existe esse exemplo. Esse exemplo não está contido na realidade e não tem por que ficar divagando. Pô, mas eu... Tá, pode ser. Mas é que a ideia do botão vermelho é mais é para te medir o quanto tu odeia o Estado como instituição, entende? Eu acho que é do Rothbard isso. É tipo, eu apertaria o botão com tanta força, com tantas vezes que eu estragaria o botão muito rápido. Tanta raiva que eu tenho do Estado. E daí, tipo, eu acho que seria um problema com certeza. A gente teria muita gente... Tipo, tem muitos sistemas que as pessoas dependem do Estado. Mas isso é no momento zero. As pessoas hoje dependem do Estado, mas ao mesmo tempo no momento zero, hoje elas pagam por esse Estado gigantesco que impede elas de progredir de maneira absurda. Especialmente pessoas mais pobres. Elas são as maiores vítimas desse Estado gigantesco. Elas pagam aí 40 ou mais por cento da sua renda. A gente não consegue poupar um centavo. Ficam presos num ciclo de miséria. E, logo, qualquer solução de curto prazo que for oferecida por um político populista vai ser uma coisa mais aceitável e mais palatável por causa do desespero da situação. Preciso de ajuda pra sair daqui. Então, eu entendo isso. Por isso, eu sempre declarei um gradualista, dá pra chamar um pragmático. Mas eu, tipo, não existe botão, concordo com o Júlio. O que existe é a tentativa de desmonte gradual do Estado. E isso aí é o que a gente batalha sempre. Mas o problema é, vocês não acham que se o desmonte gradual e lento do Estado permite, digamos, que ele estivesse ocorrendo, né? Porque a gente tá vendo agora mesmo o Brasil fazendo reformas, coisas, estão aumentando os impostos no Brasil, esse tipo de coisa. Então, é impressionante. Então, a minha dúvida pra vocês é, é possível desmontar o sistema de maneira gradual sem que ele, por inércia, tome conta de novo? Eu sou cético quanto a isso. Porque eu acho que chega num momento em que a sociedade perde os incentivos pra continuar diminuindo o Estado. Pensa o seguinte, pensa que tu tá num país extremamente desenvolvido em que tu não tem muito problema na tua vida. Qual é o incentivo que tu tem pra continuar querendo diminuir o Estado? Eu, por exemplo, iria continuar vivendo minha vida muito bem sem me preocupar com nada desse tipo de problema. Beleza, eu tô pagando, sei lá, 15% de imposto. Eu sei que é roubo, eu sei que é errado, mas eu tenho uma vida pela frente e meu tempo é escasso. Eu vou viver minha vida, vou ser feliz pagando esses 15% e tá tudo certo. No Brasil já é outra coisa. Aqui a gente paga 40, 50, é proibido de tudo. Então, eu acho que vale a pena lutar por isso. Mas eu acredito que a gente vai chegar num momento, se é que a gente vai chegar, né? Mas se a gente chegasse num momento que as pessoas simplesmente perderiam esse incentivo pra diminuir e acabar com o Estado. É aquela história, né? Tu entender como que um... Por que que um americano não é libertário? Até faz sentido, mas por que que um brasileiro não é libertário? Não dá pra entender. É, é irretanto. Mas respondendo a pergunta do Fux, o três quintos aqui da Câmara dos Deputados, num momento de desespero é muito passar. É muito fácil passar. O Estado pode perder alguma força em algum momento, digamos. Ah, dá uma movimentação muito grande pra... Uma força muito grande pra diminuir impostos em algum momento. Fazer uma reforma estrutural muito importante. Mas, há 10 anos, os caras conseguem formar uma maioria e três quintos, ou sei lá, quatro quintos, se precisar, eles fazem pra voltar o negócio e ser pior, entendeu? Então, a máquina, ela se alimenta muito bem. Ela se alimenta de uma forma muito fácil, assim. E quando ela abre a boca, é difícil fechar de novo, sabe? Então, é pouco provável que a máquina vai se entregar. Não vou dar a solução aqui. Eu só vou responder a tua pergunta. Pra não matar... Eu já ouvi de gente morando na Europa que... Ah, os caras são muito socialistas. É tipo... O cara vai na... Se não me engano, na Alemanha, quando tu chega numa cidade nova pra morar, tu tem que te registrar na prefeitura local. Não, tu tem que... Se tu for só um dentista, tu vai abrir um consultório, tem que saber se não tem um dentista, a menos de não sei quanto... A concorrência é toda controlada pela prefeitura local. É um negócio bizarro, assim. Na Itália tem isso também, com farmácias. Na Alemanha, cara. Na Alemanha, que tem um índice de liberdade econômica bem maior que a do Brasil. Cara, é bizarro. E a mentalidade deles é pró-socialismo, assim. Os caras estão montados numa grana, né? Então, eles são livres porque eles têm dinheiro. O que deixa uma pessoa livre, a ferramenta que faz uma pessoa ser livre, é ela ter dinheiro. É uma coisa que a gente fala, acho que, desde o primeiro episódio aqui. Tu quer se tornar livre, tu junta dinheiro. É assim que tu vai te tornar livre. Tu cria riqueza. Tenha patrimônio, tenha valor, gere valor. Tu vai nos Estados Unidos, onde eu morei lá numa grande capital. Na grande capital, as pessoas têm um pensamento tipo pessoal aqui no Brasil. Um negócio bizarro, assim. Especialmente muito de esquerda. Muito de esquerda. Então, o que faz eles serem o que serem é porque eles estão montados numa grana gigantesca que o Brasil nunca conseguiu juntar. A minha leitura é essa. Eu concordo. Eu enxergo esse apoio intrínseco, muitas vezes, inclusive, de países desenvolvidos, ao socialismo, à social-democracia e níveis de diferença de intervencionismo, porque as pessoas, elas querem garantias. Uma questão instintiva. Elas querem segurança. Elas querem a garantia de que não vai precisar passar por dificuldade, que tu não vai ter uma dificuldade amanhã. Tipo, quanto melhor tu conseguir planejar pro resto da tua vida, com 100% de certeza de que tu não vai ter um dia ruim pro resto da tua vida, quem é que não vai querer isso? E o Estado oferece a artificialidade de pensar que isso é possível. No sentido, tipo, olha, mas tem todo esse negócio que tá operando e o objetivo dele é garantir uma rede de bem-estar social pra todo mundo e fazer todo mundo ter uma vida boa. E, tipo, pô, no papel é lindo e maravilhoso. Por que o Brasil não consegue fazer isso? Porque, que nem o Júlio falou, não tem poupança. As pessoas não têm patrimônio, elas não conseguem ter elas individualmente essa liberdade. logo, não tem como o macro, que é a composição, a soma dessas partes individuais, ter isso, né? A gente sabe muito bem onde é que vai o dinheiro do Brasil. Aqui se tenta dividir o bolo antes de fazer ele, né? Exatamente. É muito boa essa. É, pior que é isso. E, tipo, esses países todos, sociais-democratas, eu não duvido muito bem que funcionem no sentido de tu deixar as tuas fronteiras fechadas e cuidar pra não imprimir moedas demais, pode ser que pagando 50% da tua renda, que nem eles pagam, o negócio funciona. Beleza, tu passa metade da tua vida trabalhando pro Estado, mas, pelo menos, tu tem segurança e saúde de graça, né? A gente sabe o que não é de graça. Mas, tipo, 50% da renda, é isso que os europeus têm. Mas, infelizmente, para eles, posso estar enganado, eu acho que, primeiro, acreditar em, acreditar numa segurança permanente é acreditar em Papai Noel. Tipo, não existe instituição humana, falível, que vai conseguir garantir isso por ti. No máximo, vão ter sistemas e tal, mas é, tipo, ainda assim, tudo sujeito a falhas, que nem a gente está vendo agora, de forma geral, crises sanitárias devido ao Covid, e também a Europa, especialmente, sofrendo muito com a imigração fora do seu controle. Então, quando as fronteiras, eles não conseguiram controlar as fronteiras, virou um problema pra eles. Mas, a gente não vai falar de social democracia e nem de Europa hoje. Vamos falar de libertarianismo. Então, pessoal, se você ouve o Tapa, você sabe o quanto a gente não gosta da inflação provocada por bancos centrais. E pra isso, existe uma solução chamada Bitcoin. Se você quer comprar Bitcoin, aproveite a nova patrocinadora do Tapa, a Bipa. A Bipa é a forma mais fácil e rápida de investir em Bitcoin. Diferente das corretoras, na Bipa, você se cadastra em minutos e consegue comprar quantias a partir de R$1. Pode fazer compra recorrente diária. Eu faço, gosto muito. Usa a Bipa e recomendo. E daí fica a dica, então, pra vocês, pessoal. Valorize o novo patrocinador do Tapa. Vocês podem acessar mais informações em tapadamãoinvisível.com.br barra Bipa. B-I-P-A. Então, é isso, pessoal. Querem comprar Bitcoin rápido e barato? Entre na Bipa e faça a compra recorrente de vocês. Nós, do Tapa, recomendamos, eu uso e recomendo. A gente fez algumas perguntas, tanto para os nossos patrões, isso eu vou deixar um pouco para depois, mas eu fiz algumas perguntas lá no nosso Instagram, então, eu agradeço aos nossos ouvintes que responderam lá, e quem não nos segue, por favor, nos siga no Instagram, Tapa da Mão Invisível, é só procurar lá, a gente bate um papo durante a semana, faz alguns posts, discute alguns temas, e o pessoal nos manda perguntas, eu separei algumas, e eu vou começar pela pergunta do Edu.Rodrigues, ele perguntou o seguinte, o libertarianismo é utópico, pois depende basicamente do altruísmo humano, não? Se algo, tipo, vai existir teoricamente, tem que ter uma ótima razão porque ele não existe hoje já, na prática. O libertarianismo existe na prática, que é, não existe ainda, talvez, logo mais vamos ter, governo mundial. não existe uma instituição que diz para o governo X, é tipo, como é que é que ele tem que funcionar, né? Existe uma anarquia entre governos mundiais, né? E a gente sabe que se uma comunidade sem o, tipo, hierarquias são construções humanas, necessárias, né? E ela não vai desaparecer a necessidade de hierarquia e de lideranças para qualquer que seja a sociedade. Então não é porque o Estado hoje ocupa isso com seus papéis políticos e, enfim, centralizadores através de leis de que não vai existir uma coisa equivalente na sociedade privada. Não é que não vai existir um prefeito. Talvez não seja um prefeito, com certeza não vai ser um prefeito da maneira que a gente imagina hoje, mas vai existir. Então existe hoje a anarquia entre países e isso se chama libertarianismo. Você concorda? Não, e existe a anarquia nossa, que não é só entre países, entre pessoas, existem parte das nossas relações do dia a dia entre pessoas passa pelo Estado. O resto não passa pelo Estado, o resto está tocando. Tem quantas pessoas dentro de um país nunca tem contato com um juiz na vida, com a polícia. Tem um monte de gente. Eu passei a minha infância toda não tendo contato com nada disso, que era a lei estatal. Era um monte de pessoa tocando a sua vida sem tocar, sem envolver polícia e juiz no meio. tocava as suas vidas da forma que tinha ali. Isso é o normal. Isso é o normal. Não tem como dizer que isso não tem. Mas a pergunta do cara eu acho que não é essa. É sobre o altruísmo. Provavelmente ele está pensando que os pobres vão morrer de fome. Mas assim, não é o Estado que está fazendo os pobres não morrerem de fome. São as pessoas que estão fazendo os pobres não morrerem de fome. As pessoas estão aqui hoje. Todo mundo. Quem ajuda pobre já está na sociedade hoje. Não é por causa do Estado ela está ajudando o pobre. Ela está ajudando por causa disso. e utilitariamente a liberdade vai fazer com que os pobres tenham acesso a melhores coisas do que elas têm hoje. O Estado atrapalha a vida deles. Então assim, sem altruísmo nenhum, só tirando o Estado, o pobre dentro da qualidade da qualidade do produto e da própria remuneração da sua própria força de trabalho ele vai sair ganhando. Não com o Estado zero apertando o botão como a gente falou agora há pouco, mas com a redução do Estado sobre a vida desse cara. Esse cara ganha muito com isso. Não precisa ser altruísta para uma sociedade livre. Porque assim, quanto mais livre uma sociedade, isso que a gente vê na prática, não é a teoria nossa, mas quanto mais livre uma sociedade, mais as pessoas têm grana, mais elas têm patrimônio, mais têm riqueza e mais têm caridade. Se vocês procurarem a lista dos maiores bilionários do mundo, eles também são os caras que mais fazem caridade no mundo. Então a gente entende que dentro de uma sociedade mais livre vai ter gente mais rica e portanto mais ajuda aos mais pobres. Não é porque o Estado talvez não vá existir ou exista em menor tamanho que as pessoas pobres vão ser simplesmente abandonadas. Muito pelo contrário. E eles têm que fazer caridade em outros países porque dentro dos países eles têm pouco pobre de um nível miserável. Porque um pobre num país desenvolvido ele é um pobre comparado com eles lá. Comparado com a gente é classe média aqui. Entendeu? Então o cara tem tudo. O cara tem comida, o cara tem um carro. nunca vai ter um carro do ano mas ele tem um carro ele não anda a pé. Ele tem um emprego sempre que paga a comida e a residência dele do mês. Então não é o pobre daqui. É um outro game. É um outro game. Mas uma sociedade baseada no altruísmo não funciona. O ser humano não é um bicho altruísta. A gente é um bicho egoísta. A gente quer primeiro sobreviver por um instinto de sobrevivência você produzir é tipo tudo está ligado ao nosso instinto e a gente não está preso num sistema altruísta. Não existe um sistema altruísta de larga escala que seja funcional. O ponto assim hoje o pobre não morre de fome porque o pobre acessa o trabalho voluntário de outras pessoas que associado ao seu ele consegue gerar valor para pagar as suas contas. O problema é que vem um ente chamado Estado e toma metade da renda do cara no final do mês. esse é o problema o pobre hoje já não passa quer dizer não morre de fome no Brasil não por causa do Estado tem alguns que morrem pode ser mesmo não duvido ainda mais com essa crise que aumentou especialmente a pobreza a gente vê a volta mas tipo não é o Estado que está colocando comida no prato dessas pessoas no final do mês é o trabalho delas voluntariamente acordado com outras pessoas. E a gente aqui está falando de fato de realidade não de intenção a intenção do Estado é ajudar o pobre só que ele não ajuda entendeu então assim se tu for ver no discurso o discurso do libertário ele só está pensando em si mesmo nossa que cara ruim vai ver o discurso do Estado ah ele está preocupado com os pobres ó que bonzinho mas não é o contrário no mundo real tu vai ver a pessoa que está preocupada com a liberdade sua e a liberdade de quem está na volta é que está fazendo o bem para o pobre o pobre não ganha com o Estado o pobre só perde é aquela questão né Júlio o que mais as pessoas reclamam não é o que é oferecido pelas empresas privadas mas sim pelo Estado tu não vê ninguém reclamando da qualidade do celular ou sei lá da cadeira que compra mas sim da saúde da educação de tudo aquilo que o Estado promete dar e não dá ou oferece algo muito pior do que seria talvez pela iniciativa privada mas vamos lá a gente está todo mundo concordando está muito fácil isso aqui vamos para as perguntas difíceis tá vamos lá então essa aqui eu acredito que seja um pouco mais difícil então o Bruno May.bnu perguntou o seguinte sem o Estado quem ocupa o vácuo de poder muito bem que vácuo de poder o vácuo de poder político provavelmente esse poder que hoje está pelo Estado talvez segurança talvez podemos falar de justiça não sei ah mas justiça e segurança a gente vai discutir certamente mas existem modalidades privadas de atendimento a isso inclusive se eu não me engano hoje já existe mais gente privadamente contratada para fornecer segurança do que policiais ouvi isso outro dia eu não fui checar a fonte para ver mas faz muito sentido porque a Porto Alegre deve ter mais gente trabalhando para as empresas de segurança privada do que para a polícia em termos de chegar ao ativo porque tem um monte de aposentados sim botar os aposentados o Estado sempre ganha entendeu mas vamos lá hierarquias vão existir mas qual vácuo numa sociedade privada não existe cargo eletivo para alguém concorrer logo não vai ter esse vácuo não tem aquilo ah mas vai ter vai ter necessidade de uma liderança vai ter claro claro que vai ter vão sempre acontecer coisas que não estão previstas lá no contrato privado da cidade e vai ter que ser feita alguma coisa a respeito e tipo naturalmente emergem lideranças e essas lideranças como qualquer outra coisa que é oferecida para os seres humanos o teste de qualidade de uma liderança é primeiro qual é o produto substituto mais perto dela quem é o outro líder que está concorrendo pela atenção e pela devoção daquelas pessoas da volta então tipo existem existirá naturalmente lideranças só que a diferença da liderança numa sociedade privada é que a quantidade de poder que ela vai poder juntar ao seu ao seu trabalho enfim ao que ela estiver fazendo não vai ter o quesito político pode ter o poder econômico pode ter mas o poder econômico é fruto de interações voluntárias e digamos digamos se tem um bilionário opressor numa cidade privada tipo ele não tem se ele quiser oprimir a minha casa privada por exemplo todo mundo na cidade privada que tem uma casa privada na mesma situação que eu tem um incentivo enorme a não deixar esse cara exercer uma atividade violenta contra mim ou eles vão sair de lá e o preço vai despencar e o cara vai perder tudo isso estão fazendo isso com ele eu vou sair daqui cara essa cidade não é o que se promete exato eu vou sair daqui então ele vai perder valor porque a cidade é dele as ruas são dele ele vai tudo perder valor porque vai estar tudo à venda não há incentivos para os caras fazer mas isso é aqui a gente está viajando gerando hipóteses mas a liderança humana como o Fux falou existe existe e está aqui ocorre a qualquer momento dentro dessa dessa tua pergunta cara existe aquela existe aquela comparação que se fala bastante com The Walking Dead que sumiu o estado e vai todo mundo na porradaria cara aquilo ali é um exemplo eu não sei se é essa a tua pergunta mas muito se usa dentro de discussões sobre ideias de liberdade esse exemplo isso não faz sentido porque ali no exemplo do The Walking Dead tudo sumiu não existe mais nenhuma instituição humana as outras instituições que não existem fora o estado existe instituição de associações de vizinhos existem igrejas existe um monte de coisa na sociedade hoje que não depende do estado mas ele tem um CNPJ ele tem um CNPJ porque tem que ter porque não teria CNPJ se não precisasse ter talvez teria mas de outra forma exato mas um outro código alguma outra coisa alguma certificadora sei lá alguma coisa assim mas as pessoas se organizam ali no The Walking Dead sumiu tudo as instituições é a anomia é uma anomia exatamente então existe existem as instituições humanas que brotam surgem lideranças e essas lideranças conquistam respeito e tem que manter o respeito a muito custo que nem o Fux deu de exemplo ali o cara ele tem que ser respeitado por aquela cidade porque senão ele vai perder valor isso é normal isso é humano e o exemplo que o Fux deu é muito bom de que não vai existir nada que já não exista hoje já existem as coisas e outra coisa o que eu acredito que existiria nesse caso seriam sociedades bem menores o que é muito bom porque a gente puxa alguns exemplos lá do livro do Democracia o Deus que falhou quando o Hopf fala de monarquia que as sociedades são tão pequenas que é muito fácil votar com os pés daqui a pouco tu sai vai pra outra é uma competição muito grande esse caso que existe hoje dos estados gigantescos o Brasil que tem um tamanho continental isso provavelmente não aconteceria porque quanto maior é mais complexo mais difícil de tu cuidar de tu né fazer as coisas funcionarem então por ser bem pequenininho eu acho que seria muito mais difícil alguém enfim passar por cima dos direitos das pessoas porque seria muito fácil pra alguém simplesmente ir pro outro lugar e fugir da jurisdição concordo só que tem uma outra questão qualquer que seja sociedade privada não existem leis sobre armamentos então vai ter muita gente armada por aí muita gente isso bom podemos discutir aí não vou discutir utilitariamente as armas mas é tipo o ponto é a probabilidade de tu cometer agressão aleatória contra uma pessoa qualquer tipo tu tem uma expectativa de que aquela pessoa pode estar mais armada do que ela está hoje no Brasil se hoje uma pessoa é assaltada na parada de ônibus existe uma certeza absoluta de que aquela pessoa que está na parada de ônibus não tem uma arma então não pode se defender é um alvo mais fácil agora o que eu ia falar sobre essas lideranças vou dar um exemplo de uma sociedade privada que existe hoje que é os bitcoiners todo mundo que compra bitcoin está entrando pra dentro de uma sociedade privada sociedade privada descentralizada onde inclusive a regra é não existem líderes não existe tipo tu pode ter uma liderança natural e a partir do momento que o cara fala coisa errada para o bem ou para o mal ele é execrado ele sofre tipo ele sofre o ostracismo né ele é incentivado a se retirar da comunidade ou parar de falar em nome dela foi o que aconteceu quando o Musk começou a falar um monte de bobagem de bitcoin ele não era uma liderança do bitcoin mas tipo ele virou um alvo e os bitcoiners mandavam pra aquele lugar Musk ninguém quer saber de ti não importa quanto dinheiro tu tem a gente não quer tu aqui falando em nosso nome então tipo é uma sociedade privada com lideranças que existem naturalmente e a partir daquele momento que a liderança natural dentro daquele ethos libertário ou enfim daquele ethos de moeda privada a partir do momento que ela vai contra o que a massa daquele movimento quer ela vira um alvo e vira tipo vira um problema pra ela então tipo eu enxergo que da mesma maneira é uma organização privada de qualquer cidade tipo criamos a cidade privada do tapa que essa cidade privada tem como a nossa empresa vai fornecer os serviços de segurança da cidade a partir do momento que a gente começar a fazer outras coisas e tentar impor custos às pessoas dentro da cidade que não são os acordados foda-se o tapa foda-se essas empresas estão indo contra tem um monte de gente armada e a volta que tem total interesse em não seguir essas regras e daí não tem como a gente impor o que vai fazer vai fazer a única opção daí é tentar fazer uma tipo luta armada contra os moradores da cidade faz algum sentido econômico não faz vai virar pó o patrimônio da cidade e tipo em troca digamos que ganhe nós do tapa a gente resolveu ganha o que com isso ganha o que ganha um bando de prédio vazio o intelecto humano é exato o intelecto humano o conhecimento humano é o que vale dinheiro não é o prédio o prédio físico é consequência das ideias então incentivos econômicos importam mas será que eles são os únicos que existem essa que é a questão claro que não é porque eu acredito que de qualquer forma com estado sem estado sempre vão existir aquelas pessoas que não estão nem aí pro dinheiro e que tem outros valores completamente diferentes sim o poder pensa sei lá vamos citar aí os radicais o talibã ele não está bem preocupado com a tua propriedade o quanto que ela vale ele quer impor os valores que eles têm e é isso então teriam problemas desse tipo acredito eu tem que estar pronto para te defender tem que estar tem que estar numa situação tipo tem que estar numa região onde tu te sinta seguro internamente protegido disso isso vai ter um custo para manter isso vai ter um custo para manter os muros manter a proteção além dos muros isso custa a vida não é fácil é aquele negócio quem já não ouviu você libertário gosta tanto de não ter estado te muda para Somália então e aí você tem a resposta dessa aí qual é o problema por que a Somália não é o paraíso libertário porque lá uma anomia pelo que eu li lá se foi as instituições lá os caras perderam quase todas as instituições numa ruptura de poder que deu acho que foi nos anos 90 eu não sei ao certo mas assim boa parte das instituições intermediárias humanas se foram os caras viraram um tribal assim briga campal das famílias brigando e não sabiam mais por que estavam fazendo aquilo pelo que eu entendi foi isso que aconteceu cara apertaram o botão vermelho na minha visão é isso eu não sei eu não conheço essa história de lá é por isso que eu discuto muito principalmente com nossos apoiadores com outros libertários que eu não acho que o estado deveria cair do nada eu não acho que deveria ter uma guerra contra o estado porque se a gente não mantém certas instituições e certos valores a tendência na minha visão é virar talvez uma Somália então eu acho que valores são importantes ideias são importantes antes de o estado cair eu perfeito concordo e essa é a questão tipo Somália não era sei lá um país cheio de pessoas com ideias para a liberdade mas eu vou botar na show notes um caso foi citado eu vou botar um caso sobre um economista americano que eu não lembro o nome que é sobre justamente como emergiu emergiram uma sociedade uma sociedade privada no meio da Somália após a queda do governo só que o problema adivinha vieram os bandidos com armas e tomaram conta esse é o problema naturalmente a sociedade humana tem total interesse em você voluntariamente acordar e construir riqueza não porque gosta ou não mas é porque é mais eficiente economicamente tu não produzir tudo tu trocar tu fazer trocas é tipo se tu for tentar sobreviver por conta própria sem comprar nada do mundo de fora tipo tu vai morrer de fome ou vai gastar tua vida inteira pra produzir uma porcaria de um sanduíche tem vários exemplos desse tipo também então a nossa vida é mais rica e a nossa vida atualmente é possível por causa das relações que a gente tem de especialização e de trocas num ambiente aberto então a Somália não era um exemplo disso antes caiu o governo e enfim vou botar o caso ver se ele deu uma melhorada mas aí vem os bandidos então e tomaram conta e fizeram uma nova nação e enfim estão em guerra até hoje então vamos lá poderia ter uma sociedade libertária sem armas se alguém caiu aqui no episódio e está falando ah vocês estão defendendo muita arma cara tu pode fazer tua sociedade libertária sem arma mas isso é um probleminha de tu conseguir manter a custódia da tua terra vai vir alguém mais forte e vai tomar isso é muito provável isso é humano os hippies libertários vão se dar mal só vão existir se eles viver em uma sociedade não não hippies armados entendeu nossos ouvintes hippies aí é um caputo nada contra o cara ser hippie só que alguém tem que ter arma exato o cara é hippie o cara é hippie hoje porque os caras do exército e da polícia que eles não gostam estão protegendo ele ser hippie hoje abraço aí para o nosso apoiador hippie que eu conheço eu não concordo muito eu não concordo muito que a polícia e o exército estão aí protegendo eles eu acho que inclusive a maior parte das vezes eles estão agindo contra a sociedade privada a ordem a ordem está sendo mantida para ele poder criar a sociedadezinha dele lá pra eles não alguém já teria tomado hoje não existe uma sociedade hippie que eu saiba que tipo mas digamos que existe o problema não é esse o problema é que qual é a função da polícia hoje vocês acham que é realmente proteger a propriedade privada não é lei e ordem acho que é lei e ordem isso é o que ela diz essa função de uma polícia que vai ter em qualquer sociedade é lei e ordem é a regra é o que tem muito policial fazendo é fazendo enforcement de lockdown fazendo enfim coisas atrozes não estou dizendo que todos os policiais são isso óbvio que não mas é tipo a polícia hoje existe pra manter o sistema do jeito que der ela é o braço armado do estado e ela dá a garantia de que o governador pode cagar a regra lá e a gente vai ter que obedecer porque os armados são os policiais e não dá pra ir contra o estado é burrice também mas nesse teu exemplo todos fazem tá esses são as good apples bom indo então para a próxima pergunta eu tenho aqui uma pergunta do C malingre acredito que seja isso como seria o controle ambiental sem estado eu vou me abraçar na primeira resposta lá porque o que define uma cidade livre é a propriedade privada somente a propriedade privada define isso se tu tem um grande apreço pela floresta amazônica eu te indico comprar um pedaço da floresta amazônica e proteger ela mas é mas já não é nossa é nossa se pessoal se é nossa eu tô vendendo a minha parte me chame em box lá no tapa eu tô vendendo a minha parte se é nossa mas como não é nossa só é algo meu se eu posso alienar se eu posso vender então se eu não posso vender não é meu então ela não é minha eu quero dentro do mundo pró-liberdade eu acredito que tudo que se vê tem um dono tudo que tudo que poderia se ver teria um dono então uma floresta vai ter um dono uma o cara vai ter uns incentivos suficientes pra manter aquela floresta o cara vai ter um incentivo suficiente pra fazer com que ela não morra que ela seja biodiversa pra que ele tenha muitas coisas diferentes que os vizinhos ele não tem há incentivos pra se manter uma floresta olha eu honestamente eu já li livros sobre meio ambiente libertarianismo é um assunto que eu acho que já tá bem claro quanto especialmente quando pega sistemas mais centralizados socialistas coisas danos ambientais pega um exemplo drástico mas prova o ponto União Soviética e o desastre de Chernobyl tá ligado tipo olha o tamanho do tamanho da terra que foi destruída por causa da incompetência estatal em gerenciar uma fábrica uma planta de energia nuclear no pé agora eu honestamente eu tenho minhas dúvidas se numa sociedade privada e daí que a questão não seria uma sociedade privada já tô falando um planeta terra que é uma única jurisdição privada e portanto tem um incentivo dentro dela gente um monte de gente querendo cuidar tipo um bioma ele é uma coisa maior do que uma cidade é uma coisa que enfim é muito muito território então eu tenho minhas dúvidas se numa sociedade puramente privada a gente teria ainda uma a gente teria a preservação do meio ambiente tipo aqui tem que preservar a mata atlântica porque porque é importante e tipo é um benefício pra quando você tá caminhando na praia tu vê aquela floresta ou tu tá enfim tu vai pro Rio de Janeiro tu vê é lindo maravilhoso eu tenho minhas dúvidas se a sociedade privada manteria na tamanho de terra tipo em termos de florestas amazônicas e coisas do tipo eu tenho minhas dúvidas porque a lógica humana não é a de preservar meio ambiente a lógica humana é de preservar o ser humano e é tipo e e queira ou não a nossa preocupação como humanidade é de fazer o ser humano ter sobrevivência e uma vida melhor como ser humano e isso não é necessariamente igual a ter uma floresta mantida porque a gente quer que as espécies X e Y sobreviva porque é mais bonito ou porque ela tem efeitos numa cadeia de alimentos que a gente não compreende e tal então é um assunto meio complexo eu acho eu acho que é uma é uma das coisas que a gente precisa melhorar em termos de de trabalho de libertários e tal acho que vale a pena ter mais gente trabalhar melhor para a comunicação comunicação e estudo entender tem que ter teóricos libertários que nem existem para várias áreas e tipo pensando nesses problemas escrevendo fazendo enfim estudos é uma coisa que a gente não nós eu digo como libertários pouca gente se envolveu para estudar eu vou dar um outro exemplo é o dos dos oceanos dos oceanos tem a parte do território da jurisdição nacional que é até onde vai a plataforma continental sei lá que é onde se mantém a jurisdição nacional a partir de lá é tipo free for all está aberto aí para caça e a gente sabe que a China por exemplo faz uma pesca predatória dos oceanos globais inclusive eu não sei se já viram aquelas fotos deles aqui chegando acho que na Argentina no Chile mas chegando no Chile eles chegam quase na fronteira assim da da eles deram a volta já estão quase chegando no Brasil é um cardume de barcos assim é exato e tipo quantos barcos são um monte tá ligado o coletivo de barco eu falei cardume agora não sei cardume cardume é barco mas tipo isso é o porquê é isso porque ninguém é dono daquele pedaço de mar então tipo não tem propriedade privada não tem propriedade nem pública e tem basicamente uma tragédia dos comuns não necessariamente o libertarianismo vai ser o melhor para tudo em todas as situações só que é de novo por isso que eu volto para a lógica que o o Julio comentou no início é tipo primeiro a gente vai para uma lógica de o que é melhor para o ser humano o que é melhor para o indivíduo e depois a gente expande para outros sistemas então mais liberdade ajuda o ser humano a se desenvolver agora não necessariamente isso vai ser uma coisa universal e ok talvez tenha um problema que aí que não tenha solução mas eu também não estudei a fundo isso a ponto a gente tem que ter mais gente estudando para pensar em uma resposta lógica adequada eu lembro do episódio com o Narlok sobre meio ambiente em que ele fala que os países hoje em dia que mais protegem o meio ambiente são os mais ricos os mais desenvolvidos os mais livres então parece haver uma tendência aí de quanto mais livre mais rico o país as pessoas são mais elas têm essa preocupação porque me parece fazer sentido a partir do momento em que tu não se preocupa mais tanto com a fome com a casa com morrer de frio com a tua segurança etc etc tu começa a se preocupar mais com o meio ambiente com o lugar em que tu vive de uma forma mais geral e tal e o consumo o consumo per capita ele é é que tem a questão a gente esse é um outro problema né é tipo a gente fala do meio ambiente pegada de carbono todas essas coisas a gente vive num sistema extremamente consumirista tipo de consumo em massa de o tempo todo tá fazendo é consumo forte só que isso é um sistema inflacionário a gente não vive num sistema monetário de livre mercado a gente não vive com moeda forte onde a pessoa sabe que se ela guardar dinheiro se ela botar o dinheiro de lado o dinheiro não vai perder valor ele vai ganhar valor com o tempo porque a moeda vai ser deflacionária e não inflacionária então tipo a gente acredito eu que a gente vive um sistema de consumo exacerbado devido a inflação isso globalmente um exemplo prático disso era o Brasil dos anos 80 por exemplo da hiperinflação brasileira todo mundo que tinha dinheiro tinha um freezer em casa e não só geladeira mas um freezer por quê? porque tu tinha que comprar os bens no início assim que tu ganhasse o salário tinha que comprar os produtos e guardar em casa porque a moeda ia perder mais valor do que a compra do produto guardado então tu guardava em casa então família de classe média Brasil afora pra cima de ricos também todo mundo tinha em vez de ter uma geladeira tinha um freezer também e todo mês tinha que fazer compras excessivamente mais já falando de consumo obviamente de alimentos mas pensa que a lógica do consumo inflacionário ele se estende pra tudo por que eu vou trocar de carro porque eu posso me endividar pagar esse negócio ao longo de vários anos sendo que o meu carro é um ativo que está se desvalorizando e eu tenho muitas vezes subsídios estatais pra trocar de carro então troca-se de carro foda-se mesmo carro mais novo e é isso então isso é uma lógica de consumo eu acho muito atrelada à nossa moeda e corroborando com o que o Tiago falou ali do episódio do Narlok eu não sei se a gente citou esse dado lá mas o esquema da tartaruga que morre com canudo que ficou muito famoso uns anos atrás 90% de todo o lixo plástico do mundo vem de 10 rios 10 rios só poluem 90% do lixo que está nos oceanos o problema do lixo dos oceanos pararam aqui em Brasília de botar canudo porque uma tartaruga morreu com canudo não faz sentido algum e esses 10 rios são todos de lugares pobres de baixo piper cap não pobríssimo mas de baixo piper cap quase todos da China da Rússia tem um da Rússia tem dois da África e um da Índia então assim é bizarro são lugares pobres que produzem lixo que não se preocupam com essas coisas que nem o Tiago falou o cara que está pobre não está preocupando com isso está preocupado com o dia dele não está preocupado com algo superior sei lá eu não vejo como resolver esse problema a não ser deixando as pessoas mais ricas e deixando as pessoas mais ricas deixando elas mais livres então vou seguir defendendo a liberdade e um outro ponto a gente está falando de um problema que atualmente não está corrigido então assim não é um problema que vai ser gerado sem Estado não o Estado não está resolvendo esse problema então não vamos botar isso na culpa da liberdade o Estado continua não resolvendo então não é o Estado que vai resolver e tem mais uma essa do lixo marítimo aí a iniciativa que está capitaneando o negócio para fazer a limpeza dos mares lá tem aquela não lembro como é que se chama né tipo é aquele negócio gigantesco de plástico que se reúne no Pacífico se não me engano eu já catei isso no Google Earth nunca achei mas enfim é um negócio gigantesco tipo de plástico de interminável assim enorme e a iniciativa que está indo lá resolver o negócio é uma iniciativa privada é um guri inclusive tipo novo assim deve ter uns 23 25 anos de idade tipo mega inovador que fez uns barcos específicos para trabalhar o problema pegou um funding e foi resolver o problema entendeu tipo cidadãos livres e ainda mais endinheirados tem tipo tem o tempo e se o cara se preocupa com esse assunto ele tem a disponibilidade de atender esse assunto num sistema estatal onde está todo mundo lutando para pagar as contas não vai ter tempo não vai ter gente nem tempo para ir atrás desses outros problemas 46 o episódio do Narlock para quem quiser ouvir boa tem uma última pergunta aqui acho que é interessante a gente responder de quem mandou perguntas no Instagram que é a seguinte Felipe.weber perguntou acham que o surgimento de uma sociedade libertária é plausível nos próximos 50 anos eu sou otimista eu acho que tem com certeza absoluta os estados nação como a gente conhece vários deles vão fracassar nas próximas décadas especialmente por causa da competição monetária que eles nunca tiveram e acho que a gente vai ter ilhas de liberdade ao redor do mundo não vai ser um fenômeno talvez global mas quem sabe o Bitcoin vai fazer isso será? o Bitcoin vai com certeza vai estar colocando um elemento novo que é a competição de moeda forte versus moeda inflacionária e a gente sabe que moeda forte ganha a questão de novo volta eles vão conseguir proibir eu acho que não é impossível de parar uma rede descentralizada então é a questão de tempo eu acho que o Bitcoin já ganhou eu acho que muitos estados especialmente que financiam-se através da inflação e políticos que ganham poder através do uso da máquina dos bancos centrais vão perder esse poder ao longo das próximas décadas e se não perder pro Bitcoin a gente tem que tem que lutar por isso é o cerne do sistema estatal inflação não é uma coisa de esquerdo direita de libertário de esquerdista de conservador pô pessoal 100% das pessoas deveriam concordar que inflar a moeda é ruim porque tipo só penaliza as pessoas mais pobres que são as últimas a receber os benefícios da inflação e todo mundo paga preços mais elevados pra quê qual é o ganho é um bando de gente rica grudada no Banco Central ficando mais rica e a gente ficando mais pobre tipo não tem não tem esquerdo direita não tem libertário conservador não tem nada disso não faz sentido defender a inflação só um economista formado tem coragem de defender a inflação como uma coisa funcional e além disso quem mais sofre são os mais pobres o cara que é rico tá do lado do Banco Central recebendo dinheiro beleza ele vai se safar o cara que é classe média um pouquinho mais rico ele tem investimento ele dá um jeito o cara que é pobre que usa todo o salário no consumo esse cara já era tipo eu conversei com uma amiga minha anteontem eu expliquei pra ela que era inflação a gente tava conversando sobre política ela não sabia muito eu falei pra ela é basicamente tu comprar 10 carnes hoje e mês que vem poder comprar 9 e no outro 8 e depois 7 e depois 6 tu ganha o mesmo dinheiro e tu tem acesso a menos produtos ela ficou de boca aberta assim ela é isso eu é e aí ela ah quem é que faz isso eu bom é o Estado é o Estado são as pessoas que tu vota que tu acredita que vão fazer o bem pra ti elas estão destruindo o teu poder de compra exatamente exato uma coisa intrinsecamente estatal isso essa pergunta é interessante porque eu fiz ela no meu Instagram uns dias atrás daí deu uma discussão lá no meu Instagram depois eu falo sobre isso também aqui no episódio qual é o teu Instagram? qual vai o teu Instagram? o Instagram é juliosantoslib olha aí olha só mas eu acho que dentro de 50 anos tem as sociedades mas diferente do que a gente vê hoje como uma sociedade eu acredito quero falar um pouco sobre isso mais pro final do episódio mas eu acho que sim como o Fux falou os Estados não vão conseguir se manter o grande ponto é que eles têm algumas coisas que nos controlam que a gente não vai conseguir sair deles provavelmente então se a gente não criar instituições que hoje estão no monopólio do Estado a gente não consegue não vai ocorrer uma possibilidade de sair dele porque ele está com tudo dentro da nossa vida o Bitcoin é uma grande ferramenta para começar essa saída mas eu acho que precisam fazer outras saídas que a gente ainda não fez a gente precisa começar a fazer agora terminando as perguntas do pessoal lá do Instagram a gente vai fazer as perguntas que foram enviadas pelos nossos patrões e então para quem não sabe o que são os patrões são os nossos apoiadores o pessoal que doa aí uma graninha para nós por mês 20 reais ou mais é o que eles doam então se você quer ser um apoiador pode ser 10 pode ser 5 pode ser 15 mas se você quiser ser um apoiador que faz perguntas 20 reais por mês vocês entram no nosso apoia-se apoia.se barra tapa da mão invisível faz a doação e vocês para os próximos episódios vão fazer perguntas também saber anteriormente nos episódios tem um monte de benefícios primeira pergunta é uma do André Maldaner seguinte o que ocorreu no Afeganistão não é a prova de que um estado forte com um exército devidamente aparamentado garante o bem-estar do povo contra inimigos invasores um exército privado seria facilmente corruptível comparado a um estatal bom tá vamos separar isso primeiro o Afeganistão é filho do intervencionismo estatal tipo é um país historicamente no meio de muita briga e os Estados Unidos mesmo tipo vamos pegar lógico existiu o Talibã vamos pegar só dois mil existiu o Talibã lá estava fazendo um monte de coisa de Talibã um monte de sacanagem coisas de Talibã vocês viram aquela vocês viram aquela do Talibã o Talibã curte a broderagem vocês viram essa é bizarro é tipo a Grécia lá é bizarro mas é então o Talibã estava lá fazendo um monte de coisas horríveis e daí em 2001 os Estados Unidos invadem teoricamente para pegar o Bin Laden não acho que tenha sido só isso mas daí ficam lá 20 anos mataram o Bin Laden ficaram mais bons de tempo ficam lá 20 anos e daí quando eles saem o Talibã reassume agora com mais armas com mais dinheiro com mais capital tipo dado pelos Estados Unidos cara como é que tu vai dizer que isso numa sociedade privada olha olha o que aconteceu o que aconteceu um erro estatal tipo não é não não era o Talibão era uma cidade privada lá na boa não era um estadozinho uma mafiazinha local e daí vem uma outra máfia armou eles mais e foi embora então tipo agora uma uma um exército privado poderia ser corruptível claro que pode ser corruptível assim como o exército tipo o exército assim como um um país pode ser tipo no caso tu vai corromper quem se é um estado o exército afegão foi o exército afegão provavelmente entregou as armas para o Talibã isso é as armas estão se investigando ainda estamos ainda no meio de setembro de 2021 mas o que estão se investigando é que o exército entregou para o Talibã eles não queriam brigar eles pegaram os 80 bilhões que os Estados Unidos deixou de armas lá ok pega de vocês agora a gente não quer brigar cara isso um exército estatal fez então assim um exército privado pode fazer também isso mas a diferença é quem é que tu compra entendeu não é que não é não existe ambos são corruptíveis em níveis diferentes a diferença de um exército privado ele tem digamos existe um exército privado ele tem um interesse econômico em ser tipo em não ser comprado quando ele vai para a batalha pelo inimigo porque senão ele não tem nenhum valor como exército privado mas ok digamos que ele faça isso e nunca se sabe pode acontecer agora quando tu vai comprar um exército de um outro país quem é que tu compra tu vai comprar os soldados a empresa não tu vai comprar o político o general não tu vai fazer um acordão político e daí vai o estado o estado troca de lado daí entendeu daí o país inteiro troca de lado então é muito mais negócio cara que nem a Itália na Primeira Guerra Mundial a Itália na Primeira Guerra Mundial ela mudou de posição no meio da guerra era um país e aí foi comprada provavelmente mas compraram quem não foi o exército sem contar que um exército estatal ele tem todo o dinheiro que é pago pelos pagadores de impostos em teoria num exército privado eles tem o dinheiro que é voltado para eles fazer as funções deles apenas o cara que controla o exército digamos assim ele não tem todo o dinheiro da população que é dado para serviços é o dinheiro só daquela função então no estado o estado ele vai faz estrada ele faz isso faz aquilo ele faz um monte de coisa aí ele quer fazer uma guerra ele pega todo o dinheiro que é para todas as coisas e mete só para o exército só para a guerra então é um dinheiro muito maior acredito eu que numa situação de exército privado tu não tem tanto dinheiro assim para gastar em guerra em invasão e mais um monte de coisa então é mais um incentivo aí para manter a paz e ficar de boa perfeito o bolso estatal para manter guerra está muito ligado à inflação novamente é para isso que foi criado o Banco Central para financiar a guerra porque antes tu tinha um problema tinha que pegar impostos diretos da população para financiar o negócio a partir do momento que tem uma máquina impressora que dilui o poder de compra de todo mundo tu ganha uma máquina de perpetuação de financiamento de guerra é o que aconteceu na guerra na primeira guerra mundial segunda guerra mundial o Saif Danamuz cita bastante esse caso no livro dele do Bitcoin Standard sobre como a inflação foi utilizada para manter um estágio de guerra próxima pergunta então é do nosso apoiador Pitla e ele perguntou o seguinte como que uma sociedade de leis privadas funcionaria sem divisão de território tipo pequenos condomínios tipo eu escolho o governo X e você Y mas nós moramos na mesma rua como é que funciona isso pois então isso aí há muitos anos atrás eu ouvi o o Hélio Beltrão me citar a ideia de uma sociedade privada onde cada um escolheria a jurisdição privada tipo eu acho que isso faz mais sentido do que a ideia de uma comunidade privada em si porque a comunidade tipo como é que tu vai dividir como é que tu vai dividir Porto Alegre entendeu como é que tu vai dividir tipo esse país inteiro tá tu até pode ter a comunidade do bairro aqui X só que tipo ele tá grudado no outro bairro não vai botar uma fronteira ali não vai botar um não tem um monte de gente circulando uma economia completamente integrada globalmente inclusive então ao meu ver faz mais sentido a ideia de ter uma cada um escolher a jurisdição que quer seguir e as pessoas se relacionarem de acordo com a jurisdição então se tu é da jurisdição sei lá brasileiro ninguém ninguém vai querer a jurisdição brasileira digamos que eu sou da jurisdição suíça tá e aí eu entro em conflito com o Júlio o Júlio é da jurisdição americana bom existem hoje já suíços em território americano existem diplomatas dos dois países existem cidadãos que vão dos dois países e convivem com aquelas sociedades e que quando dá um problema existe uma solução uma tomada de solução a mesma coisa que existe num barco com uma bandeira X tipo ele tá uma jurisdição dentro daquele barco que é a jurisdição do país X o barco está escolhendo qual é a jurisdição que ele vai seguir e as regras que vão ser aplicadas não são de acordo com a jurisdição então existe um custo de transação aí com certeza de todo mundo ter que ficar tipo o tempo todo vendo como é mas é uma coisa que eu acho que economias de escala e um incentivo econômico enorme de ter um ganho de produtividade onde tipo todo mundo vai aderir a um mínimo de regras comuns vai favorecer clusters vai favorecer a formação de nem que fosse sociedades dentro dessa sociedade aberta tipo sociedade dos cidadãos suíços em Porto Alegre por exemplo porque não entendeu e daí essas pessoas elas tem um enforcement interno elas tem uma aplicação das regras internamente e aquilo tipo jurisdições diferentes vão digamos que o Thiago aplique a Sharia ele que se vira islâmico e queira aplicar a Sharia bom primeiro se tu não gosta da Sharia outra pessoa não gosta já tu tem um incentivo já para não se relacionar com o Thiago até porque quando vocês fizerem qualquer acordo vocês vão saber quais são as regras que estão previstas dentro das punições aqui no acordo entende então tu tem um incentivo econômico para um incentivo econômico para aquelas jurisdições que vão fazer mais sentido econômico para a produção de riqueza as pessoas pode ser que elas por culturalmente e outras razões elas escolham jurisdições que não sejam economicamente eficientes mas no longo prazo elas vão ficar mais pobres que jurisdições com melhores regras entende então vai haver uma competição jurisdicional agora isso tudo é uma teoria pode muito bem não funcionar assim e beleza por isso que volta-se ao ponto de que cada um é dono de si e utilitariamente é discutível mas moralmente eticamente cada um é dono de si fala já nesse caso então não necessariamente a ética libertária vai ser seguida não e beleza esse é o ponto tu não tem como impor liberdade sobre as pessoas se tu impõe as pessoas e elas gostam de estatismo elas vão votar no estatismo elas vão voltar para o estatismo tu não impõe liberdade o que tu impõe é os limites da propriedade privada isso é o que o libertário pede ele quer os limites da propriedade privada então assim o Pitula fez a pergunta e provavelmente o problema dele seja a rua seja o que acontece numa rua não é um problema que acontece dentro de uma casa eu acredito que o cara que está dentro de uma rua vai respeitar as regras do cara dono daquela rua se é uma rua da charia por exemplo eu não vou querer que a minha esposa passe por lá eu vou passar lá muito pouco provável que eu passe mas eu não vou querer que a minha esposa passe lá e nem os meus filhos passem lá isso acontece hoje quando tu passeia dentro de um shopping existem as regras do shopping que tu não faz a mínima ideia mas tu já anda mais pianinho tu já tem umas regras ali e se der algum macaca ali vai vir o dono do shopping e ele vai dizer qual é ou alguém que representa o dono do shopping vai dizer qual é a regra que vai ser aplicada naquela situação entendeu e não há isso já existe hoje é isso que eu quero dizer não é nada diferente entendeu tipo na França hoje existem bairros da França que estão tomados por muçulmanos e daí a charia está valendo não existe mais mulher caminhando na rua daí está valendo é a regra deles lá óbvio que foi uma coisa completamente corrupta porque eles estão aplicando uma lei que não é da rua o dono da rua ainda é o estado francês mas o estado já não manda mais dentro daquelas ruas mas é mais ou menos isso existem as regras da rua existe na favela tem as suas regras na roda de samba tem as suas regras sabe existe a regra inclusive uma roda de samba que eu não sei quais são as regras da roda de samba mas existem as regras específicas de um isso já existe é não poder tocar música boa eu acho eu quero ouvir um pagodinho na trilha desse episódio a gente já falou mal dos rips e agora dos sambistas quem falou foi o Thiago é exato pagodinho até vai então vai lá boa próximo beleza então próxima pergunta aqui só um pouquinho mandou uma bíblia aqui pra nós o Arthur Weiler Weiler eu também não sei como é que fala o nome dele assim como vocês muitos muitos contrários às ideias libertárias entendem a não atuação do estado como que acontece na favela hoje em dia a gente acabou de falar da favela ausência de governo na justiça polícia demarcação de terras controle de drogas e blá 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 em consequência disso inegável a coerção do tráfico e gangue sobre a vida privada da comunidade ausência de um poder moderador privado ou não difícil proteção e reconhecimento da propriedade privada como fazer o contraponto a essas questões eu acho que ele está querendo dizer que algumas pessoas dizem que ali o estado não atua e criou-se um estado paralelo ou que aquilo ali seria uma espécie de anarquia acho que tem as pessoas que falam isso acho que ele está perguntando como é que seria um contraponto a essas questões a favela tem muito estado tem muito estado muito estado tipo aquele pobre está pagando nas cestas de consumo ele está pagando nos impostos estatais pode estar fazendo um gato na luz mas a energia dele é provida pelo estado o morro sem acesso ou sem problemas de transporte quem fornece teoricamente os direitos de propriedade ali é o estado é o estado que não dá estrutura mínima para a pessoa construir o estado é negativo ele aplica uma regra negativa dele que ele deveria entregar ele não entrega de fato e daí ele não deixa que o outro entregue esse é o ponto não existe registro da terra dentro de uma favela e tu não tem o título de propriedade da outra terra e não pode existir um outro que faça isso tu não pode criar um sistema de registro de terras dentro de uma favela ali é terra da união e tu não pode mexer ali tu não pode construir tu não pode fazer nada daí gera um embrólio gerado o estado e tem e tem todo o tráfico que é ligado a uma política estatal de proibição que força com que justamente onde vai ter o tráfico mais escancarado vai ser naquela comunidade onde a polícia que é outro órgão do estado tem mais a dificuldade de manter sob controle digamos assim mas a gente sabe que quando eles querem eles sobem e fazem o que eles querem também então tipo existe estado para tudo que é lado dentro da favela é tipo a favela não é a anarquia libertária é o contrário é estado em cima de estado com um experimento social acontecendo ali na vida do pobre e existe essa coisa eu acho eu não me lembro a palavra mas eu acho que é telúrico que se chama que é o amor à terra né tu tem o amor isso é uma coisa que é meio gaúcha assim gaúcha demais isso aqui a gente chama de bairrismo é mas é que tu tem cravo-garrão ali tu finca o calcanhar tu crava o garrão no lugar e tu não sai sabe tipo se eu tivesse um amigo morando numa situação assim falaria pra ele a primeira coisa que eu falaria é cara sai daí sai daí tá ruim pra ti cara não sei se a pessoa tá dizendo que é ruim não tô dizendo aqui que é ruim mas se a pessoa não tá gostando dali pega e sai entendeu tu não pode tu não pode ficar numa situação ruim só porque tu tem amor por aquela terra alguma coisa assim cara acho que nesse caso da favela não é assim né Júlio é as pessoas não conseguem sair dali né porque elas são pobres é exato mas cara dá um jeito dá o teu sangue pra tentar sair dali faz de tudo pra poder sair dali assim porque se tá muito ruim porque tem pessoas que dizem que não é tão ruim assim então eu diria isso pra qualquer pessoa em qualquer situação não só de favela mas qualquer coisa se tá morando num lugar ruim cara dá um jeito sai daí não pode ficar num lugar que é ruim der a empresa da terra cai não tem por que o traficante ser dono daquele lugar lá porque não tem ninguém lá se não tiver ninguém lá não serve pra nada pra ele do lado então pega aquilo lá pra ele mas eu vou pegar outro exemplo pega os cidadãos de Hong Kong hoje em dia estão enxergando a China vir tomar conta do lugar que eles moraram sempre os caras eu vejo inclusive tipo ativistas lutando pra impedir tipo a lei de segurança chinesa entrar querem democracias querem eleger seus representantes e blá 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 e tipo a realidade é que eles não tem como ganhar contra a China tipo não tem e por amor a terra por amor aquilo que eles é tipo o cara se prende é uma coisa bonita é lindo mas é tipo uma briga impossível de tu ganhar então tipo o que que vale em Hong Kong o que que vale na favela é tipo é a terra é a casa o casebre é o prédio não são as pessoas é o que elas fazem as habilidades que elas têm a capacidade delas é isso que vale não é a propriedade física obviamente tem que ser preservada e tal mas o que mais vale é a vida humana e é isso que tem que ser preservado acima de todo o resto pergunta aqui do Bart Felipe minha pergunta pode ser básica mas em um cenário ausente de governo o ser humano pode ter espaço para impor suas regras em um determinado território e dominar aqueles que dependem dele deixando de lado a questão se isso é melhor ou pior que ter um governo não seria essa uma forma de domínio que pode criar forças contra a liberdade individual com certeza acho que é um risco inerente não existem garantias não existe garantia de que uma sociedade privada vai ser para sempre imune de um tirano tomar conta não a liberdade o preço da liberdade é a eterna vigilância é tipo tem que ter gente armada disposta a defender aquilo contra os tiranos então tipo a verdade é que esse é aquele pior dos casos do libertarianismo a gente volta para um sistema que nem o nosso esse é o pior ainda não então e hoje essa garantia já não existe é exato essa garantia não vai existir e ela já não existe hoje se alguém está pensando que o Estado está te protegendo de aparecer um tiranete qualquer pergunta para o cara da favela o Estado não protegeu ele surgiu um tiranete do lado dele lá e o Estado não está fazendo nada não vai não vai não vai proteger vai proteger quem tem dinheiro por isso fique rico é boa eu queria tocar na sua pergunta do Freeman Capstan de externalidades pode ser? manda ver como seria a solução de externalidades geradas em uma propriedade com impacto em outra propriedade sem um contrato de idenização então por exemplo despejar lixo tóxico nuclear num corpo de água compartilhado fumaça tóxica vizinho vazando barulho esse tipo de coisa eu vou no vizinho vazando barulho que é mais fácil não, mas é assim é a que é mais próxima da realidade de todo mundo isso foi uma discussão que teve no Discord até uns tempos atrás por que que tu te preocupa Discord 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 é o nosso grupo de apoiadores nosso grupo de apoiadores seja um apoiador do TAPO quem apoia com no mínimo 10 reais pode conversar com a gente 24 horas por dia lá no Discord com quase 200 outros libertários e liberais e defensores da liberdade boa exato se tu quer ter uma por exemplo se tu quer fazer uma festa dentro do teu apartamento tu tem dinheiro suficiente pra comprar um sítio e vai fazer a tua festa no sítio não é num apartamento que tu vai fazer uma festa num apartamento isso é resolvido de uma forma muito fácil porque existe a convenção de condomínio que resolve esse problema mas numa vizinhança de ter um vizinho mala que fica fazendo festa na meia da madrugada ele tá te agredindo ele tá botando ondas sonoras dentro do teu apartamento ele tá te agredindo e tu mora num lugar ruim sinto te dizer ou tu dá um jeito de fazer com que esse vizinho pare de fazer isso falando mal dele pra todo mundo na volta dá um jeito de ele ser o par da vizinhança ou tu te muda dali e só vai vir pessoas e vai baixar o valor daquela casa mas por que que tu tem que reagir a isso é a mesma coisa que tu morar num lugar violento morar num lugar violento é tua responsabilidade botar as grades da tua casa o cara que invadia tua casa roubar tua casa ele é o errado ok mas se tu não se defender o problema é teu tu tem que se defender se tu mora num lugar violento tem que se defender a mesma coisa se tu mora num lugar violento se tu mora num lugar violento tem que se defender das ondas sonoras do teu vizinho insuportável que mora ali então ou tu sai dali some dali e dá um jeito desse cara se tornar um palha e tudo que tá na volta dele vai perder valor ou tu arca com essa despesa mas eu só eu discordo da eu discordo da o que ele comentou aqui tipo sem um contrato de indenização beleza mas tipo que nem tu falou Júlio sobre sem contar de indenização é tipo fora condomínio uma vizinha de casa mas esse é o ponto se tu tá numa comunidade privada numa sociedade privada vai ter regras de condomínio é provavelmente vai ter vai ter uma regras de convivência pública a não ser que seja um local onde a proposta do local é tipo um bairro boêmio onde todo mundo tipo não tem a proposta do bairro é não ter justamente esse problema de cada um põe o horário que quiser todo mundo dorme de manhã e deixa a noite toda fazendo barulho beleza tu sabe que a proposta do bairro é essa e daí tu não faz que nem aconteceu aqui por exemplo em Porto Alegre é clássico isso é um bairro chamado Cidade Baixa que o pessoal vai lá pra beber e faz barulho da noite daí os vizinhos reclamam mas pô cara tu te mudou pro Cidade Baixa exato tu sabe que a cidade o que que acontece muita gente se muda pro Cidade Baixa e daí começa a ir pra noite adora fazer barulho a noite inteira daí conhece alguém começa a namorar e continua morando na Cidade Baixa daí vira um problema entendeu mas quem é que mudou não foi o bairro Cidade Baixa entendeu e esse é o ponto privadamente inclusive uma sociedade privada é mais fácil de organizar isso todo mundo vai saber qual é o bairro boêmio e que aquele bairro privado tem regras que permitem barulho até a hora da madrugada não gosta disso não te muda pra lá cara e porque tu sabe que outra não tem o que fazer não tem o que fazer se tu sabe que a regra do bairro é ter barulho de madrugada tu pode espernear o quanto quiser tu não vai ganhar só tem uma solução te mudar é diferente daqui onde tipo a regra é geral pra todos os bairros e daí inevitavelmente vai ter sempre gente querendo fazer festa e essas pessoas em vez de estar concentrada em um bairro elas estão espalhadas pela sua cidade entendeu então gera um custo maior última pergunta aqui do R Cavallini se não for o governo quem vai construir as estradas temos um episódio falando sobre isso um episódio inteiro com o Adriano Paranaíba que fala sobre isso mas quem vai construir as estradas são as construtoras que fazem estradas tá, mas peraí mas assim é isso é debocha é debocha tô brincando não, mas é isso empresas privadas constroem já as estradas hoje só existe uma estrada e há incentivos e há incentivos pra se construir uma estrada porque se não tiver pessoa na ponta da estrada não tem por que fazer uma estrada então aquelas pessoas que estão na ponta da estrada que precisam se conectar contigo elas vão querer fazer essa estrada e vão pagar por ela e isso acontece hoje isso vai acontecer depois é o episódio 59 pra quem quiser escutar com o Adriano Paranaíba tá eu fiz essa pergunta de brincadeira assim mas deixei pro final porque é uma pergunta que todo mundo faz sempre quando a gente explica que somos libertários contra o Estado e talvez seja uma pergunta que faça sentido que seja difícil de responder mas eu acho que é bem simples assim as pessoas ficam se perguntando ah, mas o que o cara vai ganhar se tiver uma estrada se não tiver e aí começam a criar teorias os libertários sobre isso né e essa semana eu tava vendo uma empresa aqui de Porto Alegre que ela fechou um contrato com a prefeitura pra reformar placas e outros ambientes de Porto Alegre tipo paradas de ônibus e outras coisas em troca de publicidade e aí eu tava pensando que provavelmente isso também aconteceria na questão de estradas porque que alguém vai construir uma estrada não seria cara não seria cheia de pedágio e não ia dar certo não poderia ser livre e em vez de cobrar pedágio poderia vender pras pessoas espaços de publicidade por que que não poderia dar certo e tu cria um bairro top lá na ponta cria um bairro top lá na ponta vai fazer com que as pessoas andem por essa andem por essa estrada tu cria uma praça linda maravilhosa uma praça e ativa toda a parte comercial na volta dessa praça tu fica dono daquelas coisas comerciais à volta e faz com que as pessoas vão na praça isso acontece com um shopping um shopping é isso é uma praça muito muito melhorada do que as praças que nós temos hoje no Brasil as pessoas fazem uma praça muito melhorada com ar-condicionado com banquinhos com um ambiente bacana musiquinha de fundo que é muito melhor do que uma praça hoje oferece no Brasil e é de graça é de graça é pago pelos lojistas que estão na volta o Julio não gosta de árvores eu gosto eu gosto eu sei que elas são mais fortes que eu preciso defender elas eu não preciso defender elas elas se defendem sozinhas não tem por que ficar defendendo elas muito bem a gente não falou de venda de crianças vai ficar pro próximo episódio a gente tentou evitar alguns temas aqui mais cabeludos o cara que nunca ouviu o episódio de papos venda de crianças aguentou até o final aborto é um outro que a gente evitou aqui hoje é verdade tem várias outras perguntas ótimas nossos patrões muito obrigado mas vamos ficar para um próximo a gente recebeu acho que mais de 50 perguntas pelo Instagram também a gente fez aí umas 6 talvez então a gente vai fazer outros episódios assim dessa forma com outras perguntas enfim esticando o tema para outras áreas também mas a gente deixa exatamente como eu falei antes sobre a sociedade libertária a sociedade de leis privadas que eu falei que eu ia falar no fim no grupo do Discord do Tapa seguidamente está dando discussões agora deu uma discussão há uns tempos atrás sobre meio ambiente a gente foi para uma sala privada e todo mundo conversou sobre meio ambiente agora semana que vem esse episódio está indo ao ar dia 18 esse episódio está indo ao ar no dia 23 está ouvindo antes do dia 23 de setembro de 2021 vai ter uma discussão no Discord do Tapa sobre sociedade de leis privadas que a gente vai discutir eu e um apoiador nós vamos discutir porque a gente chegou em dois impasses que é se uma sociedade privada pode ela necessariamente precisa ter território e se uma sociedade privada pode ser composta por anônimos nós vamos discutir isso dentro do nosso grupo do Discord somente para apoiadores se for antes do dia 23 de setembro entre lá se for depois do dia 23 de setembro que estiver ouvindo entre lá também porque essa discussão não vai parar em um encontro só então entre lá a gente vai seguir discutindo e vão ter outras também outras outras sobretudo a gente falou aqui inclusive a do aborto tem bastante lá então para quem esqueceu como é que se torna um apoiador entra em apoia.se barra tapa da mão invisível no mínimo 10 reais por mês vocês têm acesso aí ao nosso grupo do Discord se vocês fizerem a conta direitinho dá 30 centavos por dia quase nada quase de graça exatamente pessoal tem muito debate para se fazer a gente tem que conhecer as ideias as ideias tem que ser estressadas tem que ser expostas ao estresse ao embate para saber se de fato ela é boa eu, o Fuxo e o Thiago provavelmente a gente fala sobre esses temas há mais de 5 anos bem mais eu já está dando 9 anos já que eu falo desses temas então é interessante você sempre discutir e estressar porque você sempre aprende alguma coisinha a mais nesse estresse da ideia ela não pode ficar sossegada ela tem que estar sempre sob pressão para saber se ela de fato é boa eu estou há 9 anos comprovando que ela é boa mas vamos lá vamos estressar até ver se ela estoura é a concorrência que faz a gente afiar a concorrência de ideias o debate de ideias faz a gente afiar tudo bem pessoal adorei o papo até a próxima até a próxima isso aí tchau tchau me diz uma coisa a gente fechou uma hora e pouquinho agora continuamos claro acho que vamos para os patrões o Thiago se for depois editando só no meu cu foi boa a gente nunca tinha feito essa pra quem quer investir em startups tem a CapTable nossa patrocinadora desde o início do programa praticamente CapTable cresceu demais desde que a gente começou a CapTable é a plataforma de lançamento de startups da Startse eles têm muitas startups já lançadas com dezenas de milhares de investidores cadastrados e nós aqui do Tapa somos investidores também então fica a dica pessoal vão conhecer lá essas novas startups que estão disponíveis estão todos os sites da CapTable você pode procurar eles através do nosso link tapa do meu invisível ponto com ponto br barra cap então vá conhecer as startups que podem revolucionar esse país com a digitalização da economia E aí Legenda Adriana Zanotto